Dedeira de prata no meus dedo, mais de um quilate no peito Levando a vida na calma, se a calma não rouba a alma Pois tá cheia de bala, de um passado meio mala Que vim na minha quebrada e na boca traficar Joguei a roupa na cara, me joguei no mundo destrava E a peça tá destravada, pros comédia na quebrada Eu dou o papo mesmo, tô vivão vivendo Desfruto o talento, já passei veneno Hoje eu canto mesmo, gastando dinheiro E os meus parceiros comigo vivendo Mostrando o potente, ela vem se envolvendo Batendo cabunda, cabunda batendo Então bola mais um beck e vai sair um som Vê essa menina jogar tá muito bom E aí DJ põe mais 10 centavos de som Que essa aqui na voz do cacá estourou, deu bom Então bola mais um beck e vai sair um som E logo na sequência sobe o churrascão E em cima da laje nós sobem os balão Eu nem preciso citar mais, aí meu bom Aqui do meu lado só cola os irmão Tudo pitbull, rouba os coração E pra finalização dessa letra muito louca Eu vou subir o verdão Dedeira de prata no meus dedo, mais de um quilate no peito Levando a vida na calma, se a calma não rouba a alma Pois tá cheia de bala, de um passado meio mala Que eu vivi na minha quebrada e na boca, traficando droga Aqui do meu lado só cola os irmão Tudo pitbull, rouba os coração E pra finalização dessa letra muito louca Eu vou subir o verdão Eu vou subir o verdão E aí, Didi E aí, Didi E aí E aí Aaaaaaah